Para chegar à Catedral de Vitória, um dos caminhos é pela escadaria Dionísio Rosendo, mesmo nome da Rua e Frente, que reúne prédios históricos que precisam de restauração com outros bons exemplos de preservação da nossa memória, como o Centro Cultural Majestic. Antigo Hotel Majestic, que foi inaugurado há 80 anos, estava desativado desde 1994 e agora está de novo aberto ao público com o projeto História Viva. A história é viva porque ela é contada por quem a viu com os próprios olhos. Para ajudar o visitante a enxergar como era antes, uma exposição com 30 fotos antigas de uma época em que o Centro de Vitória era o centro das atenções da sociedade capixaba. Como o Hotel Majestic na década de 30, a apresentação da peça Arena Conta Zubi, que foi no final da década de 60 nesse mesmo salão, e o Palácio Cheda, depois do incêndio que destruiu toda a sua parte interna por falta de água. O mais importante do projeto História Viva é entender o passado para buscar bons exemplos para o futuro.